Manuela, de 4 anos, e Letícia, de 2, fazem natação em casa duas vezes por semana há um ano. E já aprenderam muita coisa. Aprendi a nadar. E o que mais se aprendeu? Borbolha. Então mostra pra ti como é que é a borbolha. Olha que esperta! Os pais das meninas contrataram uma professora por um motivo só. Sobrevivência. Prioritariamente sobrevivência. Depois melhora a desenvoltura, sociabilização, coordenação motora, cognitivo motor, melhora muito, até o desempenho na escola. Além de aprender a se virar, Manuela, a mais velha, mudou até de comportamento. A Manuela tinha muito receio de água. Ela ficou um tempo até sem fazer, em virtude desse medo. Medo de água? Medo de água e assim, não conversava muito com as pessoas, não soltava, não conhecia. Estava tímida. Demais, agora ela se solta muito. Pesquisadores de oito países descobriram que jovens e crianças que praticam atividades físicas percebem melhoras no bem-estar físico e na motivação para os estudos e outras atividades. A natação ajuda no bem-estar psicológico, na inclusão social e até em problemas de saúde. A prática de esportes auxilia até mesmo no aprendizado, facilitando a memorização e o raciocínio. A natação pode ser feita até por bebês, desde que os pais tenham autorização de um pediatra. Quanto antes a criança começar a praticar exercícios físicos, mais rápidos resultados vão aparecer. Temos uma sequência pedagógica, que a gente trabalha a parte lúdica junto com os exercícios e estímulos corretos para aprender a nadar. Então é um trabalho em conjunto para que dê certo.